E voltamos agora a falar do caso Bruno. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos relatos de uma testemunha que pode desvendar o caso do sumiço de Elisa. Essa pessoa teria sido responsável pelos cuidados com o bebê e com a jovem durante o período em que ela ficou aprisionada num quarto do sítio do goleiro Bruno na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa testemunha redigiu uma carta que o jornalismo da Rede Record encaminhou para a polícia. Veja agora os detalhes da carta na reportagem de Luiz Gustavo. São cinco páginas que dão detalhes do suposto crime. E a maioria das informações coincide com o que a polícia apurou até agora sobre o caso. Abre aspas. Eu estava no sítio do Bruno no dia que a Elisa chegou. Ela não estava machucada. Quando ela chegou e não viu o Bruno, começou a gritar com o Sérgio e o Macarrão. Dizia a todo tempo que iria contar tudo à polícia e à imprensa se o jogador não aparecesse. O Júnior levantou e deu dois tapas na cara dela. Ela começou a gritar e Sérgio levou ela para um quarto sozinha e mandou que eu cuidasse da criança. Disse a ela que só ia ter a criança de volta quando ela se acalmasse. Na hora do almoço ela comeu pouco porque estava com medo da comida estar envenenada. Por volta das quatro da tarde, Bruno chegou. Ela estava amamentando a criança comigo na sala. Assustado, Bruno perguntou para Macarrão o que significava aquilo. Quando ele perguntou quem levou ela para lá, Macarrão respondeu. Eu e Júnior. Bruno, nervoso, dizia. Quero que vocês levem ela daqui. Agora não quero esta mulher aqui. Ela já acabou com a minha vida uma vez e não vai acabar de novo. Ele disse para o Macarrão. Vocês querem acabar com a minha carreira, com a minha vida? Não quero nem saber disso. Vai embora, não me ligue. Resolvam vocês, o problema é de vocês. Esta mulher já fez zeme demais na minha vida. Bruno foi até a varanda e chamou um táxi pelo celular e foi embora. Júnior foi atrás dele e pediu para não falar nada para ninguém que ele estava em Minas. Depois que Bruno foi embora, eles ficaram muito nervosos e Elisa a todo instante ameaçava Macarrão. Fecha aspas. Na versão dessa pessoa, o ex-policial que teria matado Elisa se chama Emerson. E não Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que está preso. Abre aspas. Foi então que já era noite quando um carro siena preto chegou no sítio e entrou um homem magro, careca, negro, chamado Emerson. O Macarrão chamava ele de Neném. Ele foi ao encontro de Elisa e perguntou. Quanto você quer para ficar calada? 50 mil reais em um apartamento aqui perto do Bruno. Ele respondeu. Não tenho nada a ver com o Bruno. Só comigo sua cadela. Quem contou para você sobre nossa ação? Ela não respondeu. Sérgio entregou a ela um celular. Ela ligou para uma amiga e disse na presença de todos. Está tudo bem. Estou conseguindo tudo. Até o apartamento que eu falei. Me espera aí, que até no fim de semana estarei aí. Quando ela desligou o celular, eles queriam que ela falasse com quem estava falando. E ela não quis falar. E Neném agarrou seus cabelos e bateu nela com socos e chutes. O nariz dela começou a sangrar e eles mandaram que eu cuidasse dela. Coloquei gelo, mas o olho dela estava muito roxo. Neném foi e falou. Acabou. Agora é com a gente. No outro dia, por volta das três horas, Neném me chamou e me deu cinco mil reais e mandou sumir. Seis horas depois, Daiane e uma outra mulher pegaram a criança e saíram muito rápido. Elisa começou a chorar. Queria fugir pela janela. Eles pegaram ela. Amarraram ela. E eles seguiram no siena preto. Neném, Elisa, Macarrão, Sérgio e um homem que dirigia o carro. Vitor mandou eu arrumar toda a casa antes de ir embora. Quando eu acabei, ele não deixou eu ir embora. Mandou eu dormir lá. No outro dia, um carro cinza me levou para uma casa no lugar muito longe. Quando eu cheguei lá, estava Elisa, muito machucada, sem dois dentes na frente, roupa rasgada, chorando muito e me pediu muita água. Perguntei a ela quem tinha feito aquilo. Ela me respondeu, o Neném, eles vão me matar. Me salva. Fiquei muito nervosa. Não sabia o que fazer, pois estava sendo vigiada. Fazia tudo o que eles me mandavam. No dia primeiro de julho, eles me mandaram eu dizer que se a polícia me pegasse, que eu não passei na aprovação para trabalhar na casa e que nem conhecia Elisa. Neném e Maria Cláudia, a sua mulher, saíram em um carro verde. Este carro é importado. Elisa foi no porta-malas. Ela está sem dentes e usa uma peruca loira e está muito magra. Ela quer seu filho. Neném é um ex-policial e está com ligação direta com a polícia. Quando a polícia está perto de chegar perto deles, os próprios policiais avisam e eles vão para outro lugar. Fecha aspas. A carta chegou à Rede Record depois que a pessoa que supostamente redigiu o texto ligou aqui para a emissora em Belo Horizonte para informar o endereço onde a correspondência seria deixada. A pessoa disse que gostaria de falar tudo o que sabe sobre o caso para a polícia, mas que tem medo. Marcou até dia e horário para uma entrevista, mas não apareceu. Obrigado. Obrigado.